Vamos falar sobre a RedeTV. A RedeTV vai trocar os horários do RedeTV News, TV Fama. Bom dia a você. Você na TV e o vou te contar. Olha só. O principal telejornal da RedeTV ganhará um novo horário da emissora. Segundo informações do colunista Flávio Rico do R7, informadas por fontes do portal Alta Definição, o RedeTV News voltará a ser exibido no início da noite, fazendo drobadinha com alerta nacional. A partir do dia 30 de maio, o telejornal comandado por Milena Machado e Augusto Xavier será exibido das 19h30. Já o TV Fama irá ao ar das 21h30 até as 22h30. E lembrando que dia 30, quem vai apresentar não é mais o Augusto Xavier, vai ser a Milena Machado e o... Qual o nome dele? É o Ernesto Lacombe, parece. Vai ser a Milena Machado e o Ernesto Lacombe. Há entendimento que neste horário as atrações funcionam melhor. Então pra que trocou antes de horário? É, vale lembrar também que desde outubro de 2021, o RTV News era o único telejornal no horário nobre da TV brasileira produzido em um estúdio completamente virtual. A história do novo cenário foi durante a criticada, foi muito criticada na internet, uma vez que a emissora possuía um Newsroom considerado de alto padrão. Deixa eu ver se tem aqui mais a informação do... Ah, e também, só pra botar mais notícia aqui, pra botar mais água no feijão, Então, o Bom Dia Você vai trocar de horário, o Você na TV também vai trocar de horário e o Vou Te Contar vai trocar de horário. Agora, o Bom Dia Você vai começar primeiro, depois do horário vendido, depois tem o Você na TV, eu não tenho o horário aqui certo, e depois vai começar o Vou Te Contar. Então, a RTV vai fazer uma nova grade de programação, vai reformular. Tomara que dê certo, porque qualquer coisa que as emissoras dê que dê certo é muito bom. Se der errado, tenta. E é muito bom que o Amílcar de D'Alevo e o Marçal de Carvalho estejam correndo atrás do estrago que fizeram na RedeTV. Porque a RedeTV estava abandonada, né? Tomara que dê certo. Se eles continuassem investindo, tirando escorpião do bolso, botando novos programas no ar com qualidade, investindo em nome de peso ou em novos talentos, pode ter certeza que daqui a quatro anos, ou em menos de quatro anos, vai dar certo. A Bande fez isso, a TV Brasil, a TV Cultura, fez investimentos, novos programas com qualidade, nome de peso, revelação. E agora está aí, com uma programação boa, razoável, está faturando. Então, se eles tirarem escorpião do bolso, investirem em nome de peso, novos programas com qualidade e revelações, pode ter certeza que em menos de quatro meses vai dar certo. Agora, depois, só depois de jogar a RedeTV no lixo, né? Porque a RedeTV estava muito abandonada. Porque só até agora que deu certo, foi o Alerta Nacional, ou foi mal, e aquela transmissão de e-games, que é os jogos digitais online. Então, está aí nosso completo do Alta Definição.